E agora, privilégio da gente compartilhar e estudar juntos a Palavra de Deus. Quem aqui tá cansado desse fim de ano já? Levanta a mão aí. Tá cansado um pouco? Um pouco cansado? Levanta a mão. Só isso de canseira? Pois é, eu já tô igual algumas pessoas falam, tipo, palanque no banhado, sabe? Tá firme? Tô igual palanque no banhado. Já ouviu essa expressão? Eu sou piá de prédio, né? Eu não nasci no sítio, eu não morei no sítio, mas eu passava as férias no sítio. E lá no sítio do meu tio tinha, a cerca era colocada assim, e às vezes ela era colocada em um banhado, ou seja, um terreno um pouco ali cheio de lama, cheio de água. E às vezes a gente ia passar ali pelo meio da cerca, e a gente pegava, se apoiava ali no palanque do banhado, e ele não dava sustentação, né? Às vezes ele capotava pro lado assim, e às vezes a gente tá assim. Eu não sei se você tá parecido, mas eu tô nesse nível. Eu já tô naquele momento, vamos ver se você se identifica, que eu falo assim, não, vamos deixar pro ano que vem. Ano que vem a gente já faz isso daí. Ali, janeiro, fevereiro, depois do carnaval. Você tá nesse nível? E tem, você sabe que tem um mês ainda, né? Você sabe, né? Esses dias eu tava, não, a gente resolve ano que vem. Daí eu olhei no calendário e falei, gente, tem tempo ainda pra resolver, né? Por que eu tô deixando pro ano que vem? Eu tô assim, mas hoje eu quero falar um pouco pra você sobre como não ficar assim na vida espiritual, no nosso propósito com Deus. E essas últimas semanas a gente estudou o livro de Atos com as crianças e com os pré-adolescentes aqui da igreja. E eu fiquei olhando pra aquela igreja ali, retratada no livro de Atos, enfrentando opressão, perseguição, os enfrentamentos mesmo da igreja primitiva. Quem já leu o livro de Atos inteiro aqui, já leu? Quem já leu? Muito bem. Se você fosse um pré-adolescente ou uma criança, já teria lido todo o livro de Atos. Se você não leu ainda, leia, fica a dica aqui, tá? E eu fiquei pensando, poxa, eu queria ser um pouco mais como essa igreja. Ela vacilava às vezes, ela tinha seus erros, mas a gente percebe uma igreja que ela era firme, que ela era inabalável. E nessa noite eu queria compartilhar uma palavra com vocês que tocou o meu coração sobre isso. Como sermos inabaláveis. Então o título da mensagem de hoje é Inabaláveis. Então olha pro teu amigo do lado, como nossa tradição de culto, olha pra pessoa do lado e fala assim, você será inabalável. Muito bem, aí ó, você tá já abençoando teu irmão do lado aí. Então você que trouxe a Bíblia, abra aí no livro de, na carta aos filipenses, capítulo 4. A gente vai ler Filipenses, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Filipenses 4, 1 a 9. Essa que foi uma carta escrita, então, pelo apóstolo Paulo, pra essa igreja que ele tinha começado, fundado, ali, iniciado. E ele escreve essa carta, e eu quero que você lembre que toda vez que a gente lê uma carta pastoral, é como uma pregação escrita. Paulo, ele estava escrevendo isso aqui, pra aqueles que são os filhos da fé. Ele estava escrevendo isso aqui pra pastorear à distância a igreja. Os filipenses. Então quando ele escreve, ele tá falando do coração de pastor. Daquilo que ele quer pastorear, os sentimentos, as atitudes, os pensamentos do povo de Deus. E essa carta funciona ainda hoje. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela é importante e relevante pra nós ainda hoje. Então quando a gente lê isso aqui, é uma pregação que atravessou os séculos e chegou até nós. E com certeza faz a diferença na nossa vida. E diz assim a palavra de Deus, então, em Filipenses, capítulo 4. A partir do primeiro versículo. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintiq, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude. Pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Bom, aqui Paulo está terminando a sua carta, que está sendo enviada para essa igreja. Uma igreja que ele amava. Ele deixa claro isso. Ele chama essa igreja de minha coroa. Ou seja, vocês são uma recompensa do meu ministério. Eu amo vocês. E ali ele traz conselhos. E é interessante, porque essa carta foi escrita, enquanto Paulo estava na cadeia. Estava preso e escreveu uma carta, se importando com as pessoas que estavam longe. Ele tinha recebido oferta dessa igreja, então ele também estava agradecendo. Ele também estava agradecendo a generosidade dessa igreja. Mas ele está pastoreando e exortando essa igreja, porque ela estava enfrentando perigos externos e internos. Eles estavam enfrentando heresias que estavam entrando na igreja. Ideias distorcidas teologicamente, que estavam fazendo eles se esquecerem do evangelho. Mas também ameaças internas de relacionamento. Se você percebeu no início aqui desse trecho, ele fala de dois nomes complicados ali. De duas cooperadoras do ministério dele. Ele fala, olha, se resolvam. E ele pede ajuda para um dos líderes da igreja ali também. Não tem o nome, mas me ajude a resolver essa situação. Ou seja, existiam ameaças para a igreja. Do lado de fora e do lado de dentro. E em meio a esse contexto, o que Paulo fala para a igreja? E eu creio que é o que Deus quer nos falar nessa noite. Permaneçam firmes. Permaneçam inabaláveis. Permaneçam firmes no compromisso que vocês têm com Jesus. E nessa noite, talvez, você chegou aqui e está precisando ouvir esse encorajamento da parte de Deus. Permaneçam firmes. É interessante que o apóstolo Paulo usa uma palavra. Essa palavra firmes aqui. Ela, conceitualmente, ela é o símbolo de um soldado numa batalha. Então, o soldado, ele se coloca na batalha. E essa posição firme dele de resistir à oposição dos inimigos, do confronto, é firmeza. É a palavra que Paulo usa. Eu não sei se você gosta de filmes épicos. Aqueles filmes que têm grandes batalhas, assim. Naqueles campos grandes. Eu gosto de filmes assim. E se você já viu um filme assim, você sabe que existe aquele momento que os dois exércitos correm um em direção ao outro, gritando espada, né. Às vezes, cavalarias, as lanças. E algumas vezes, eles se trombam na frente da batalha ali. E um fica, né, aquele empurra, empurra, assim. E eu vejo, quando eu estava lendo o comentário sobre essa palavra, firme, eu lembrei dessa cena. Que é você segurando firme a posição e não deixando nada te abalar. E Paulo está falando, igreja, vocês precisam permanecer em posição. Vocês precisam permanecer com o pé firme no chão, guardando a posição em que vocês estão. E depois disso, então, ele traz alguns conselhos pastorais que têm a ver com essa firmeza. Como que a gente pode, então, ser uma igreja inabalável? Como você pode ser um cristão inabalável? Como você pode construir uma família inabalável? Você quer ser inabalável? Sim ou não? Ah, então eu vou continuar. Primeira lição que a gente vê nesse texto. Amabilidade. Alimente o amor no seu coração. Alimente essa amabilidade. Olha o versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Estava tendo aquele problema de relacionamento. E Paulo está falando, gente, vocês precisam se resolver. Isso aí não pode acontecer. Graças a Deus, problema de relacionamento só acontecia nessa igreja aqui. Na nossa, que não, PIB de Curitiba, ninguém fica chateado um com o outro. Ninguém fica dando indireta um para o outro. Ninguém fica contando para o pastor os pecados dos outros. Isso não acontece aqui, graças a Deus. Brincadeiras à parte, essa é uma exortação para nós. Nós precisamos ter como diferencial a maneira amável e profunda que a gente se relaciona. Tem que ser o nosso diferencial. Nós vivemos em uma época muito de consumo, de pensar apenas em nós mesmos. Na verdade, sempre foi assim. A gente fala que é essa época, porque é a época que a gente vive. Mas sempre foi assim. O que acontece? Nós temos uma tendência, então, muito complicada, da gente transferir isso também para a igreja. E a gente precisa tomar cuidado para não enxergar a igreja local, isso aqui que nós nos reunimos, esse tempo que a gente tem juntos, como quem vai ao shopping. Sabe, você vai no shopping, vai resolver as coisas que você precisa resolver? Comprar o presente de Natal, comprar o presente lá do Amigo Secreto, pagar uma conta, aproveita, vai lá e já janta, já. Você vai no shopping, você espera que prestem serviço para você, e as pessoas que você vê lá, você não conhece direito. Às vezes você encontra uns conhecidos, dá um oi, assim, só. Curitibã, né? Ô, beleza. Só aquele, né? Passa reto. Mas as pessoas do shopping ali, você não conhece, você não tem ligação, você não tem nenhum tipo de proximidade, nenhum vínculo afetivo. As pessoas te prestam serviços e outras estão em busca de serviços. Cuidado. E o cuidado é para todos nós. Para a gente não enxergar isso, a igreja, a comunidade de fé, o povo de Deus como um shopping. Que você vem e resolve o que precisa, e depois vai embora e nem dê oi, nem conhece a pessoa que você sempre senta do lado. Entenda, o que Paulo estava falando é, gente, nós vivemos de uma maneira diferente. Igreja não é um shopping, igreja não é um clube, igreja é família espiritual. Amém? A nossa é uma grande família. É grande essa igreja, você sabe disso. É muita gente que vem aqui, mas isso não é uma desculpa para a gente não viver em amor, para a gente não viver em vínculos significativos. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, olha, a igreja é muito grande, mas quando eu fui lá a primeira vez eu me senti acolhido. Eu já estou numa... Cara, não é desculpa, e graças a Deus a nossa igreja é muito saudável nisso. Para aqueles que entendem a importância do amor, da amabilidade, dos vínculos de verdade. Igreja é isso. Para isso você precisa, primeiro, abrir a sua vida para amar o outro e permitir ser amado. e permitir ser, né, abrir a tua vida para novas pessoas. Se você não faz parte de uma célula, por exemplo, você provavelmente não tem relacionamentos na igreja. Se você não serve num ministério, provavelmente você não tem relacionamentos na igreja. Porque vir, sentar e participar de um culto, cultuar a Deus, não te liga a ninguém. A gente não interage tanto durante o culto. É ou não é? A não ser quando o pastor fala, olha para a pessoa do lado, é a interação que você tem. Por isso que a gente faz, entendeu? Eu vou fazer mais umas cinco vezes para você interagir mais. Ou seja, se você ainda não tem isso, meu irmão, deixa eu te falar, você está perdendo. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir ser inabalável sozinho. Essa é a questão. Ninguém consegue seguir a Jesus, sabe, tipo, não, eu me basto, eu sou desigrejado. Não existe membro amputado do corpo, fora do corpo, assim, no chão, caído, que está vivo. Isso é só em filme de zumbi. Por quê? Porque corpo de Cristo significa ligação, vida de Jesus passando de mim para você, e de você para mim. Amém? Está entendendo? Ou seja, meu irmão, se você faz parte aqui dos cultos, entenda, não é uma programação. Você não vem assistir uma apresentação. Você precisa se conectar. Por isso que a gente fala, olha, procura o ponto de encontro, faz parte de uma célula, serve num ministério, porque assim você vai viver o amor que Paulo estava falando aqui. E deixa eu te falar, se você tem alguma dificuldade com alguém, aqui, resolva. Vai atrás, pede perdão. Se você está magoado com alguém, ore por isso, coloque diante de Deus e perdoe. Porque isso nos enfraquece. Imagina só, né? Eu falei da ilustração do filme de batalha. Imagina, né? O exército correndo lá, aí de repente só sobra dois correndo, o resto está brigando entre si. Não faz sentido. A gente é uma família. A gente é um povo. Povo de Deus. O escudo é para o meu irmão, eu protejo ele. A espada é para o inimigo. Está entendendo? Você não precisa machucar o teu irmão. Talvez ele tenha áreas da vida que Deus está tratando que estão mais devagar que as suas áreas da vida. Mas aqui não tem ninguém que é fácil. Amém? Tem ninguém que é fácil. Esses dias eu postei um negócio assim, tipo, ah, tenha paciência com pessoas difíceis porque você é uma, né? Daí eu repostei e falei assim, é, mas tem gente pior. Sempre a gente acha que tem alguém pior, não é verdade? Mas é isso. O nosso diferencial, gente, é esse. Olha o que Jesus disse em João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Jesus está falando, olha, o jeito que vocês vão se tratar, o jeito que vocês vão falar um com o outro, vai demonstrar que vocês me seguem. Mas será que está demonstrando? Será que quando pegam a última vaga do estacionamento na tua frente, você consegue demonstrar amor? Sabe o que eu estou falando, né? Será que quando a fila do Ministério Infantil, olha o pastor do Ministério Infantil falando aqui, demora um pouco mais, você lembra desse versículo aqui? Será que quando alguém te magoa, alguém faz as coisas de um jeito que você não acha o melhor, você perdoa, ama e lembra que você é uma família com ele? Nós precisamos lembrar que o nosso diferencial é amar um ao outro. E assim saberão que somos discípulos. Amém? Quem quer amar mais as pessoas aí? Você quer? Você quer ser amado também? Não é bom? É maravilhoso. Nossa, eu fiquei lembrando quanto eu fui amado até hoje nessa igreja. Podem me amar mais, não tem problema. Mas eu lembro quando eu era adolescente, morava no Boquerão. Quanta carona eu recebi para o Boquerão. A maioria do pastor Israel, porque ele morava no Boquerão também, tá? Mas me levava até lá. Tinha outros que moravam mais perto da igreja, me levavam até lá. Demonstração de amor. Mas eu, graças a Deus, recebi muito amor dos irmãos aqui. Muitas cartinhas das crianças também, desenhos das crianças. Demonstração de amor. Mas da mesma forma, eu preciso demonstrar o quanto eu amo os meus irmãos. Não consigo conhecer todos. Você não vai conseguir conhecer todo mundo dessa igreja. Mas quem você tiver conexão, quem você tiver contato, cultive os relacionamentos. Segunda lição, para a gente ser inabalável, além de ter relacionamentos significativos, baseados nesse amor, existe outra coisa que a gente precisa cuidar para não ficar igual palanque no banhado, né? Poste no banhado. A gente precisa cuidar da nossa ansiedade. Versículo 6 vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Outro cuidado que Paulo está falando aqui, naquele contexto de igreja, aquela perseguição, aqueles problemas internos, era muito natural, muito fácil que as pessoas ficassem angustiadas, ansiosas, preocupadas exageradamente com as coisas. Então aqui ele fala, gente, não fiquem ansiosos. Mas ele não só fala, não fiquem ansiosos. Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, você chega para ela e fala, estou triste. Ela fala, não fica triste. Pronto, resolvi. Nossa, cara, que milagre. Não. Paulo fala assim, não ande ansioso. Como? Como eu não ando ansioso? Apresente suas preocupações diante de Deus. Só qual que é o problema? A gente apresenta a nossa preocupação para todo mundo. Status do WhatsApp até a gente posta lá a nossa preocupação. A gente reclama para, eu falei no primeiro culto, para Deus e o mundo. Não, é só para o mundo, porque para Deus a gente não reclama. É ou não é? Quantas vezes a gente fica preocupado e ansioso e nem ora pelo assunto? Então, de fato, você não entendeu que para não andar ansioso, você precisa apresentar suas preocupações diante de Deus. Agora, vamos ser sinceros? A gente tem muitos argumentos. Muitas desculpas. A gente fala, não, mas é que eu me preocupo, porque eu sou responsável. Não, mas é que olha como está a situação do país. Não, mas é que você não sabe o que aconteceu. Não, é que meu trabalho é desse jeito. Não, é que meu chefe é desse jeito. A gente sempre tem, e vai ter, gente. A vida toda a gente vai ter esses argumentos que vão nos deixar ansiosos. Mas deixa eu te falar, vamos ser sinceros, a gente se preocupa tanto porque a gente não confia. A gente, a nossa confiança em Deus, a nossa fé, muitas vezes é da boca para fora. E a fé, ela parece, essa confiança, ela parece muitas vezes, aos olhos dos outros, ingenuidade. Ah, você é muito ingênuo, você é muito inocente. Posso te falar? É tipo isso mesmo. Fé é confiar, é acreditar que Deus cuida. Deus cuida. Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 6, versículo 6, tão conhecido esse texto. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. No versículo 8, também, do capítulo 6. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Eu me lembro quando eu era criança e meu pai, às vezes, falava, vamos comer um x-salada. E daí, eu, minha mãe, meu pai, para a gente ir comer um x-salada. A gente ia numa lanchonete, sentava lá, e, de repente, na minha frente, já tinha um refrigerante e um x-salada. E eu mandava para dentro. Aí, de repente, já estava entrando no carro. Aí, de repente, já estava em casa. Cara, olha isso. Eu nem sabia quanto tinha custado o x-salada e a Coca-Cola. Eu não sabia se tinha gasolina suficiente no carro. Eu não sabia se o carro estava com o pneu calibrado. Eu não sabia se o carro estava bom mecanicamente. Eu lembro uma vez que teve briga num restaurante que a gente foi. E meu pai estava lá. Meu pai era policial militar. Tinha um bigodão, assim, imponente. Botava respeito. Cara, eu nem me preocupei. Os caras se quebrando lá. E eu, assim, comendo meu lanche, meu pai do lado. Falei, cara, qualquer coisa, meu pai prende todo mundo. Entendeu? É isso. Essa confiança, que parece ingênua, né? É uma confiança de um filho para o seu pai. Um pai que é poderoso e que pode todas as coisas que se importam. E esse é o Deus que nos é apresentado nas Escrituras e que Jesus está falando aqui. Está entendendo? É esse nível de confiança que a gente tem que ter. É desafiador? É. Mas o desafio, ele só é vencido quando a gente vai lá e apresenta as preocupações diante de Deus. Hoje Deus está te falando, olha, eu sei que você está ansioso, eu sei que isso tudo te preocupa, mas traz para mim. Joga na minha mão que eu resolvo. Joga na minha mão que eu te topasse. Talvez as coisas não vão acontecer do jeito que você quer, mas eu cuido do teu coração e te faço entender as coisas do jeito que eu quero. Esse é o Deus que a gente serve. mas a gente precisa admitir que por vezes não confia, né? Acho interessante quando Jesus diversas vezes fala para os discípulos homens de pequena fé. Por que duvidaram? A gente precisa pedir mais fé ao Senhor. Quantos querem mais fé aqui para ser inabalável? Para não andar ansioso. Motivos para andar ansioso temos vários, mas lembra o que o soldado tem que fazer? Permanecer firme. Mesmo que venha empurrão, mesmo que venha o inimigo, mesmo que venha a ansiedade. Não se esqueça, nós não precisamos ser uma igreja alienada que não sabe os problemas que o mundo está enfrentando. A gente também não está sendo chamado a ser uma igreja insensível que não sente a dor das pessoas. A gente precisa só ser inabalável e cheio de fé e confiança. A gente sente o problema, a gente chora os problemas, a gente se preocupa, mas a gente sabe e vai para o lugar que pode resolver isso, que é a presença de Deus. Amém? Agora, talvez você vai ter que chegar à presença de Deus como aquele homem que o filho estava passando por muitas dificuldades, estava possuído por espíritos malignos e Jesus chega para esse pai e fala assim, olha, você crê que eu posso ajudar você? Você crê que eu posso libertar o seu filho? E ele diz o seguinte para Jesus, eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Esse homem falou o seguinte, olha, eu acredito, mas quase não acredito, nem tanto assim. Ore assim, se é o seu caso, se você não acredita que a oração vai resolver, seja sincero, Senhor, eu estou te apresentando essa situação porque eu estou ansioso, eu quero resolver, mas a tua palavra diz que eu tenho que apresentar o Senhor, então cuida disso, cuida de mim. Terceira lição que o nosso apóstolo Paulo e o pastor dessa igreja aqui está exortando e pastoreando essa igreja é cuidar da mente. A gente falou então sobre esse amor que precisa ser uma marca da igreja, a gente falou de cuidar da ansiedade porque é algo que também nos torna abaláveis e aqui Paulo vai falar um pouco sobre os pensamentos, sobre de que maneira aquela igreja precisava pensar a vida, enxergar as coisas e encarar a vida. Ele vai dizer e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Versículo 8 Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Os nossos pensamentos precisam ser pastoreados. Colossenses capítulo 3 vai dizer Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Romanos capítulo 12 versículo 2 Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma batalha que a gente tem que travar aqui dentro, pensamentos. Porque o pensamento, quando ele se aloja na nossa mente, um tipo de visão de vida, de encarar a vida, de interpretar as situações, os pensamentos, eles vão trazer sentimentos. Eu lembro de conversar com alguns pré-adolescentes e até adolescentes sobre algumas crises que eles estavam enfrentando em família, por exemplo. Eu lembro de um menino que ele veio falar para mim que ele não sentia que a família dele amava ele. Aí eu falei, cara, mas por quê? Ah, teve um dia que eu sentei do lado do meu pai para a gente conversar e ele falou que não queria falar naquela hora. Aí eu, eita nós, né? Aí eu falei, tá, e aí? Ah, daí eu não quero mais falar com ele. Eu fico pensando que ele não quer falar comigo, que ele não gosta de conversar comigo, que ele me acha chato. Perceba, uma atitude, que às vezes o pai estava cansado, estressado, né? Quem nunca, né? Teve momentos assim. Uma atitude trouxe um pensamento para aquele menino. O pensamento ficou na cabeça e trouxe um sentimento. Eu não sou amado, eu sou sem graça, meu pai não gosta de mim. Esse sentimento fez ele agir de uma forma, se afastando do pai. Isso trouxe um estrago, trouxe um hábito, trouxe um moldar da vida e do relacionamento deles. Portanto, cuide dos pensamentos. vigie o tipo de coisa que você está achando que é verdade quando não é. A maioria das coisas que a gente pensa que vai acontecer, por exemplo, não acontece. Fica desesperado, angustiado e de repente, tudo bem. Né? Ou seja, cuidado com seus pensamentos. E mais uma vez, Paulo não só fala, não pensem em coisas ruins, mas ele dá a solução. Ele fala, pensem naquilo que tem valor. Encham a mente de vocês com aquilo que tem, que é puro, aquilo que vale a pena, aquilo que faz sentido. Ou seja, faça um filtro daquilo que você deixa entrar e ficar na sua mente. E o que que fica na nossa mente? O que que entra na nossa mente? Aquilo que a gente consome. Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, as pessoas que a gente conversa, aquilo que a gente pesquisa e passa o dia fazendo. Agora, é óbvio que vai ser muito difícil você se preocupar com as coisas de Deus se você tem dez minutos de devocional e você passa o resto do dia vendo notícias, sobe e desce da bolsa de valores e vendo, ouvindo música que não é crente, exemplo. Ou esperando lançar o BBB. Óbvio que você não vai se preocupar com as coisas de Deus porque a sua cabeça está tão nessas coisas aqui, cara, as coisas de Deus vão parecer distantes, sabe? Aí você lembra no culto, porque o culto é todo para isso, é para você lembrar de Deus, para você cantar para Ele, aí você sai empolgado, mas daí você passa o dia, amanhã, deixando entrar, sabe? A gente precisa de um detox da cabeça, dos pensamentos, das informações, daquilo que a gente deixa entrar. se a gente não fizer isso, a gente vai ser facilmente abalável pelos pensamentos e por a maneira distorcida de enxergar a vida que o mundo nos apresenta. Porque você se engana se você acha que a música que você ouve não tem problema, a série que você vê não tem problema, e etc, e etc. Porque tudo prega, tudo tem uma mensagem por trás. Estou falando de mensagem subliminar, né? Tipo Disney, meu Deus, apareceu escrito aqui no fundo, não. Estou falando de existem valores no mundo que são pregados nas novelas, nos filmes, nas séries. Não estou falando que você não pode ver, estou falando que você tem que ver menos, bem menos. Está entendendo? Amém? Glória a Deus. Agora, quando você encher a sua mente de coisas de Deus, ler livro bom, entendeu? Ouvir música boa, conversar com gente legal, quando você parar, fazer um jejum de ficar vendo notícia nada a ver, isso vai começar a transformar a maneira que você sente a vida. E aqui Paulo está falando isso, gente, para de pensar errado, pensa certo, tem um jeito de pensar certo. Então, muito antes aí dos coaches do Instagram, a Bíblia já falava de mindset, entendeu? Muda teu mindset, você precisa cuidar com o que está entrando aí. Para de pensar só em você, pensa mais nos outros, ora pelos outros, seja generoso, muda a maneira que você enxerga a vida. Dessa forma, colocando os pensamentos naquilo que é eterno, cuidando com o que entra na sua mente e depois vira quem você é, você se torna mais inabalável. Não acredite tanto em você. Uma vez eu fiz um vídeo no meu Instagram sobre isso, porque eu sou um cara que eu tenho que vigiar o tempo todo porque eu oscilo, sabe? Sabe montanha-russa? Quem é assim também? Levanta a mão aí, eu estou confessando, beleza, não estou sozinho. Graças a Deus, tem períodos da vida como hoje que a minha montanha-russa é aquela de criança, sabe? Tígor e do Beto Carreiro assim, que é só um friozinho na barriga, sabe? Agora, se eu não cuidar, os altos e baixos se tornam muitos altos e baixos. Então, a gente precisa, para ser inabalável, a gente precisa vigiar, precisa estar atento, alerta. E o legal é isso que eu falei no início, os relacionamentos também te ajudam. O cara que vê quando você não está legal, o cara que ora por você, o cara que você pode falar, mano, ora por mim porque eu estou, não estou bem, entendeu? Inabalável a gente vai ser se a gente pensar naquilo que é bom, naquilo que honra o Senhor e cuidar com aquilo que entra na nossa mente. Então, Paulo está falando para a sua igreja, permaneçam firmes, amando uns aos outros, se alegrando no Senhor, como ele fala antes até do amor aqui. Depois ele fala, cuidem da ansiedade, cuidem dos pensamentos, mas por último ele vai falar, pratiquem o que aprenderam de mim. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês. Tiago 1,22 vai dizer, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. João 14,21, Jesus dizendo, aquele que me ama obedece meus mandamentos. e o próprio Jesus quando envia seus discípulos dizendo, vão, façam discípulos de todas as nações, lá em Mateus 28, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele diz, ensinando-os a obedecer. Ou seja, não tem como desassociar você seguir a Jesus com obedecê-lo, você dizer que crê em Jesus, no caso, com obedecê-lo. Não tem como você dizer, não, eu acredito no amor de Deus. Você só demonstra que acredita se você então segue aquilo no que ele deixou claro. O que Paulo está falando é, gente, vocês ouviram bastante coisa, eu ensinei muito para vocês, mas agora é hora da prática. Vocês já tiveram aula teórica, agora é hora da aula prática. Nossa, dá até um gatilho, né, de autoescola aqui, meu Deus do céu. Enfim, eu fiz duas vezes autoescola, sabia disso? Curiosidade sobre mim, não vou contar essa história trágica, mas enfim, outro dia, outro dia. O que Paulo está falando é, gente, vocês já sabem, agora façam. A palavra de Deus, a gente costuma dizer, ela é o nosso manual de fé, aquilo que acreditamos, e prática, aquilo que fazemos. Ou seja, tem coisas que a tua vida não deslancha, vamos assim dizer, porque você só sabe a informação e você não aplica. A gente tem muita informação, a gente sabe muita coisa da Bíblia, tem gente que está há anos na igreja, sabe versículos, sabe todas as músicas que tocarem aqui, vai saber cantar, conhece o nome de todos os pastores diáconos, sabe teologia, muito bem, já leu a Bíblia trocentas vezes, legal, agora, não é isso que muda a vida, informação apenas, muda a vida, é encarnar a mensagem, é viver a mensagem, e o que Paulo está falando é, você quer ser inabalável, então põe em prática aquilo que você está aprendendo, Deus falou com você no devocional, como que você vai pôr em prática naquele dia, Deus está falando contigo agora, como que você vai pôr em prática saindo daqui, vai arranjar uma célula, vai ligar para um amigo distante, que você precisa se reconciliar, o que que você vai fazer com a informação que você está recebendo, é isso que Paulo está falando, vocês querem ser inabaláveis, então vivam o que vocês aprenderam, coloquem em prática, sabe, só que, a gente acha muito lindo o que a Bíblia fala, não, relacionamento tem que ser puro, namoro tem que ser santo, mas daí vai ter o namoro, não consegue se segurar, ah, é muito difícil né pastor, não, generosidade é muito legal, ser generoso, nossa, abençoar os outros, mas quando é com o teu dinheiro que você está aguardando para outra coisa, é mais difícil, nossa, nossa igreja é uma benção, tanta gente servindo, mas quando é para você vir no dia de chuva para servir, você dá um declínio ali, não, fala, não vou hoje gente, hoje não vai rolar, então, a informação, preste atenção nisso, ela é muito legal, ela é muito bonita, perdoar, quem não gosta de falar em perdão, perdão é maravilhoso, a gente sabe que funciona, mas quando precisa perdoar alguém, quando você é o perdoado, é uma maravilha né, agora quando você sai com o prejuízo, agora o que Paulo está falando é legal, vocês sabem de tudo isso agora, pratiquem, e sabe, isso mostra a nossa maturidade, com Jesus, e o nosso amor por ele, ele falou, aqueles que me amam, obedecem os meus mandamentos, mas as vezes a gente é como aquela pessoa, imagina só, você está doente, aí vai no médico lá, ele fala, cara, essa doença tua é complicada, se você não viesse hoje, você ia piorar, mas fica tranquilo, que eu tenho aqui, até amostra grátis para você, porque esse remédio aqui, vai resolver, você toma esse aqui, que é amostra grátis, depois passa na farmácia, compra mais, beleza, obrigado, vai solucionar em uma semana, aí você vai para casa, com aquela amostra grátis, toma o primeiro, aí passa na frente da farmácia, joga a receita no bolso, e não continua o tratamento, vai continuar doente, é isso que a gente faz, quando Deus fala com a gente, a gente ignora, ou a gente ora agora, e depois larga o que ele falou, não insiste, não persevera, não muda o hábito, não muda o ambiente que está, não muda as amizades, não muda o que assiste, não muda a mentalidade, não começa a orar mais, não começa a ler mais a Bíblia, continua a vida igual, ou seja, você sabe o que você deveria fazer, mas você não está fazendo, e isso não vai mudar a vida de ninguém, não vai impactar a tua vida, não vai impactar ninguém, você não vai ser inabalável, pelo contrário, Paulo ama essa igreja, para quem ele está escrevendo, ele começa falando, minha coroa, vocês são minha coroa, minha recompensa ministerial, eu amo vocês, e por amar aquela igreja, Paulo dá esses conselhos, porque ele quer que aquela igreja, permaneça firme, já faz um pouco mais de 15 anos, que eu ando com Jesus, e nesses 15 anos, muitos não permaneceram firmes, amigos, próximos, então, o que Deus está falando hoje para a gente, com muito amor, como pai bondoso e amoroso que ele é, é filhos, eu quero que vocês permaneçam perto de mim, eu quero que vocês permaneçam firmes, eu não quero que vocês andem para um lado, diferente daquilo que eu tenho para vocês, eu não quero que vocês busquem em outros lugares, aquilo que só eu posso dar para vocês, mas para isso, vocês precisam viver, o que a minha palavra diz, o amor, lutar contra a ansiedade, me apresentando as preocupações, pensando naquilo que é bom, e praticando tudo o que vocês têm aprendido, essa noite Deus nos chama a sermos firmes, não como indivíduos, mas como igreja, você com o teu irmão do lado aí, para que a gente enfrente as pressões, as pressões dessa vida, e as pressões que ainda virão, quem garante que a gente não vai ser perseguido, quem garante que a gente não vai ser impedido, de se reunir um dia, a gente precisa ser firme, no que cremos, isso tem que começar na nossa busca pelo Senhor, deixa eu te falar uma coisa, tudo isso que foi dito aqui, amor, domínio próprio, alegria, tudo isso, é fruto do Espírito, Gálatas 5,22 vai dizer, o que isso significa pastor? é que para você conseguir viver tudo isso, você precisa estar cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, você não consegue sozinho, mas eu não consigo sozinho, mas eu sei quem consegue me ajudar, o próprio Deus, então, qual que é o grande segredo aqui dessa coisa, de permanecer firme, é você firmar os seus pés, na rocha que é Jesus, porque quando você está nele, permanece nele, você estará firme, porque vem vida dele, o fruto do Espírito aparece, o amor, a alegria, a amabilidade, a bondade, o domínio próprio, a mansidão, isso começa a aparecer na tua vida, como uma fruta, que aparece numa árvore, sem se esforçar muito, porque você está firmado, conectado, enraizado em Jesus, então o resumo, do que Paulo está falando aqui, é permaneçam firmes, permaneçam, em Jesus, firmes, e assim vocês serão, inabaláveis, não porque vocês são bons, o suficiente, mas porque vocês estão, depositando a confiança, e a fé no lugar certo, e assim a gente vai poder, abençoar quem está do nosso lado, e assim a gente vai ser, o que a igreja foi chamada a ser, sal e luz, dessa terra, se nessa noite, você quer, simples assim, dizer Deus, eu quero ser inabalável, eu preciso, eu preciso, amar mais, e ser amado, preciso permitir, que as pessoas, façam parte da minha vida, eu preciso ser, intencional, talvez você precisa, orar hoje, por uma situação, que está te deixando, bem ansioso, ou só falar, Senhor, eu preciso limpar a minha cabeça, meus pensamentos, eles, estão dominando tudo, e eu não consigo, me afastar de algumas coisas, porque aqui dentro, está difícil, ou talvez hoje, você está aqui dizendo, Senhor, eu sei tanto, mas eu vivo tão pouco, mas eu quero viver mais, e eu preciso da tua ajuda, você quer ser inabalável, eu quero, se você quer, eu vou te convidar, eu vou ficar em pé, no seu lugar, para a gente orar juntos, por isso, como uma resposta, daquilo que você entendeu, da parte de Deus, eu gosto do que Tim Keller fala, que a oração, é a nossa resposta, a uma conversa, que Deus começa, na sua palavra, Deus puxou o assunto, com a gente hoje, e a gente vai continuar, a conversa, através da oração, você vai começar a orar agora, meu irmão, tem segredo, é só se conectar, a presença de Deus, está aqui, Jesus está aqui, começa a falar com Ele, começa a pedir, Senhor, eu quero, ser encontrado fiel, firme, inabalável, com o Senhor, peça para Ele, ministrar o teu coração, agora, às vezes a gente, ouve a palavra, e já, na pressa de terminar, já vai orando, já vai terminando, mas, eu vou te dar, uns segundos, para você deixar Deus, aprofundar, ainda mais um pouquinho, a mensagem, no teu coração, então, fale com Ele agora, contemple a presença dEle, e a voz dEle, não tenha pressa, de Deus, amém, amém, amém. 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 Eu quero convidar o time ali que está preparado para orar pelos irmãos para vir aqui para frente, podem vir. E a primeira oração que eu queria te convidar, se você tem o desejo que alguém ore por você, é por alguma situação que está te deixando ansioso e que você não está conseguindo controlar. Lembra que eu falei que a gente apoia um ao outro? Tem irmãos aqui que vão orar por você. Se tem algo que tem deixado você angustiado, profundamente, angustiado mesmo, preocupado. Você pode vir aqui, pode sair do seu lugar, vir aqui, procurar um dos seus irmãos. Nós somos uma família. E eles vão orar por você, amém? Então você pode sair do seu lugar agora e vir receber uma oração enquanto eu faço o próximo convite. O próximo convite é para você que está aqui nessa igreja e você ainda não tomou uma decisão de compromisso com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Ele é incrível. A vida com Ele é a melhor que você pode experimentar. Mas não existe vida com Jesus sem compromisso com Ele. Não existe assim, ah não, eu vou na igreja, eu sinto e vou embora. Não, eu faço do meu jeito. Deixa eu te falar, a Bíblia fala que aqueles que creem em Jesus são feitos filhos de Deus. Mas antes de crer, antes de entregar a vida, antes de entregar o caminho a Jesus, você não é ainda filho de Deus. A Bíblia fala que os seus pecados te fazem inimigo de Deus. A coisa é séria. A Bíblia fala que somos inimigos de Deus porque somos rebeldes, fazemos as coisas do nosso jeito. Mas Jesus pagou o preço da nossa rebeldia morrendo naquela cruz. Por isso Jesus morreu na cruz, talvez você não sabia o porquê. Ele morreu porque Ele ama você e não queria você longe por causa dos seus pecados. Então Ele tomou o castigo no nosso lugar, no seu lugar, meu irmão, meu amigo. Você tem vivido longe de Deus, mas Ele não quer você mais longe. Ele veio até essa terra para te resgatar e hoje eu estou aqui para te lembrar isso. Jesus morreu no seu lugar para te dar vida e vida em abundância, salvação, te limpar dos seus pecados, te dar uma nova história. Você tem buscado preencher a sua vida, o sentido da tua existência com coisas que passam rapidamente. Jesus disse, eu dou a paz a vocês, mas não a paz que o mundo dá, porque essa passa. Assim como o sabor de um chiclete que você mastiga e some rapidamente, a alegria que esse mundo oferece, ela dura pouco. Agora existe uma alegria, meu irmão, que eu estou experimentando faz mais de 15 anos. E eu não me arrependi por um segundo de ter entregado a minha vida ao Senhor Jesus, porque Ele hoje é meu melhor amigo. Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é aquele que me ajuda nos dias difíceis. Ele é o centro da minha vida. Eu quero te dizer, meu irmão, entregue a sua vida a Jesus nessa noite. Creia nele, no sacrifício dEle. E você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo. Porque você vai entender para o que você existe, para que você existe, qual o propósito. Você quer fazer isso nessa noite? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Ou talvez você quer se reconciliar com Ele? Agora você entendeu o que é contigo. Eu vou pedir para você levantar a sua mão onde você está. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão onde você está. Tomando a sua decisão de entrega, de reconhecer que Ele é teu Salvador. Deus te abençoe lá no fundo, minha irmã. Deus te abençoe. Alguém mais quer entregar a vida a Jesus? Deus abençoe. Aqui, Deus abençoe, meu irmão. Lá no fundo, Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Lá no fundo também tem um irmão. Vem aqui. Eu quero convidar você a vir para frente. Você que levantou a sua mão. Tem gente na última fila da galeria. Mas eu quero te dizer, tome esse passo de fé, de entrega. Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai atrás. Você tem ido atrás de muitas coisas. Você tem investido o seu dinheiro em muitas coisas. Você tem gastado a sua vida em muitas coisas. Eu só estou falando para você vir até a frente e fazer uma oração. Simples assim. Não é difícil. É uma entrega. Venha para frente. Você quer entregar a sua vida para Jesus. Venha para frente. Venha para cá. Venha orar junto com a gente. Não fique no seu lugar. Essa é uma noite de mudança de vida. E mudança de vida acontece com atitude. Amém. Glória a Deus. Você que está entregando a sua vida para Jesus. Levante sua mão assim. As duas mãos para o céu. Como sinal de entrega mesmo. Vai lá. Não tenha vergonha. Levante sua mão. Amém. Eu quero pedir para você repetir essa oração junto comigo. Pode ser? Você que está entregando a sua vida a Jesus. Feche seus olhos agora. Repete essa oração com fé. Crendo no que você está falando. E naquele Deus que ouve a sua oração. No Jesus que morreu por você. Ore assim junto comigo. Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida. Nas suas mãos. Eu entendi. Que sou pecador. E preciso de salvação. Por isso hoje. Me perdoa. Pelos meus pecados. Transforma a minha vida. Me dá o teu Espírito Santo. Me dá a tua salvação. Eu quero. Te seguir. Até o fim. No nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você. Por vocês que estão aqui na frente também. Toda a igreja agora. Vamos orar. Senhor muito obrigado. Obrigado pela tua presença. Obrigado que aqui é lugar de oração. Obrigado porque aqui é casa de oração. Aqui é casa de intercessão uns pelos outros. Aqui é casa de amar uns aos outros. Aqui é casa Deus de ajudar uns aos outros. Aqui é casa de salvação. Aqui é casa de salvação. Pessoas entregaram a vida ao Senhor nessa noite Pai. E nós como família, como igreja queremos honrar, agradecer ao Senhor. E pedir Deus que os nossos novos irmãos na fé possam te seguir até o fim. Deus que essa mensagem não seja roubada dos corações deles. Pelo contrário. Que ela possa frutificar. Que ela possa enraizar nos corações e transformar a vida deles Pai. Obrigado. Ajuda eles nessa caminhada. E eu também te peço Deus. Por esses irmãos que vieram até a frente. Com causas que têm trazido ansiedade, preocupações, situações complicadas Pai. Nós te pedimos como igreja que o Senhor tome as preocupações nas suas mãos. As dificuldades, as ansiedades. E que o Senhor cuide como o Pai bondoso que o Senhor é. Eu te peço Deus que nós sejamos inabaláveis no Senhor. Deus que nós sejamos uma igreja que está firme diante das opressões. Diante dos enfrentamentos, das hostilidades. E em tudo demonstra o amor ao Senhor e ao próximo. Eu te peço Deus nos faz ser uma igreja firme, forte, inabalável. Cheia do Teu Espírito Santo Pai. Obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado pelas decisões que foram tomadas aqui Pai. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu falar para você que entregou a sua vida para Jesus aqui. Presta atenção. A vida nova começa agora. Você pode aplaudir esses irmãos que entregaram a vida para Jesus? Seja bem-vindo. A sua nova vida. A sua nova família. Mas deixa eu te falar uma coisa. A vida nova começa agora. Ela tem próximos passos. Tá? Esses próximos passos não são sozinhos. A gente ajuda vocês a conhecerem mais a Deus. Por isso, se você veio com o irmão aqui da igreja para frente, ele vai te ajudar. Ele vai te falar o que fazer. Você vai preencher esse QR Code só com os teus dados. Porque a gente quer te ajudar a se conectar com a nossa família. Tá bom? É compromisso. Eu falei que precisa de compromisso com Jesus. Ou você pode falar com um dos nossos irmãos de colete azul aqui. Esperar mais um pouquinho e falar com um deles. Que eles vão te ajudar também. Tá bom? A gente vai continuar adorando a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez o nosso Jesus aqui? Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus mais uma vez. Continuar exaltando o nome de Jesus aqui. Glória a Deus.